Vamos passar agora para você, que está aí do outro lado da tela. Nós fomos aprendendo sobre as dificuldades do Eric de forma humanizada e respeitando sempre a nossa criança, como, por exemplo, respeitando os STEAMs, que são as estereotipias, entendendo a raiz de todas as crises para poder ajudar o Eric no que ele realmente tinha necessidade, no gerador da crise. E, no nosso curso, é isso que você vai aprender, a respeitar a individualidade de cada autista, de acordo com as necessidades específicas da pessoa. Você vai aprender os porquês de certos comportamentos, por exemplo. Vamos passar para você tanto o aprendizado que nós acumulamos através dos nossos anos de estudos, quanto o aprendizado proveniente das nossas vivências e estudos.